Exu aju o mamãe que o odará Laró Exu aju o mamãe que o odará que o aú Deu meu amor Olha aí galera, 2018, ano de Exu, isso mesmo E nada melhor que começar o ano com uma homenagem aos Exus Na rede de lojas, caso cigano, tem merdas, plásticas, passas, promoções Pra você, confira aí em cima, galera Charuto, titã, do menor, dublante, muito barato De 25 reais só por 14,99 é muito barato Olha aí galera, cargola de Exu, tem grande, tem pequeno, tem azul, tem vermelho, tem branco Muito barato, só 13,99 é isso mesmo, 13,99 é muito barato Capa de Exu, tem vermelho, tem preta, tem com capuz, tem sem capuz Só 39,99, só 39,99 é muito barato Taça de bobojira, taça de cigano, várias cores, vários modelos A partir de 19,90 é isso mesmo, 19,90 é barato demais Vela, isso mesmo galera, vela produção própria, isso mesmo Parafina pura, vela branca, 250 gramas só 3,99, 3,99 não 3,50, isso mesmo, 3,50, vela branca, uma purinha, tudo do melhor, é melhor do Brasil, casa do cigano É muito barato, 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 barato demais Champanhe rosé, champanhe branca, só, 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 5 reais, isso mesmo, só 5 reais é muito barato Hahahaha Homenagem aos exuxos da rede de loja, casa do cigano Megas, plazers, plazers, promoções E não é só isso, sábado agora vai ter uma farofia, uma bebida, opa, na faixa pra você Compartilhe esse vídeo e concorra a essa Maria Padilha de 60 cm Isso mesmo, corra pra casa do cigano A maior e melhor loja do Brasil Informações 012-649-2025 www.casadocigano.b Sou a maior e melhor loja do Brasil Ele é um barato da sua E a galera que tem fé E trancavo é só pedir quem ele dá É laruê, laruê, laruê É laruê